O que é a proposta nova? A maneira com que nós filmamos isso, o estilo de cinema que a gente optou para retratar esse fato dos mucas, ele é uma continuação de todo um trabalho em cinema que a gente tem feito antes, no estilo documentário-ficção. A gente até então só tinha abordado temas de atualidade e resolvemos aproveitar essa técnica, essa nossa experiência adquirida nos trabalhos anteriores, junto com o Wolfgauer, a retratar a história dos mucas, aproveitando tudo aquilo que a gente encontrou de autêntico, de vivo, de importante culturalmente existente na região onde esse fato histórico se deu há 100 anos atrás. Especialmente os descendentes dos colonos alemães que viveram o fato histórico, ainda hoje conservam toda uma atitude cultural, a sua língua, a sua maneira de viver, de ser, de pensar, que para nós achamos muito importante usar isso no filme, colocar isso no filme. E fomos até um pouco mais adiante, deixamos que eles recontassem a sua própria história. Para nós, importou mais do que mostrar o espetáculo, em vez de colocar muito sangue, muito tiro, muita gente, muita movimentação na tela, nos importou mais fazer com que o espectador perceba o mecanismo social que gerou esse fato histórico, que levou esse grupo a agir e sofrer uma repressão tão violenta. E a gente achou que consegue chegar a isso de uma maneira mais clara, fazendo o contrário do espetáculo, permitir que o espectador sinta a violência na cabeça das pessoas e não na aparência. É importante mostrar isso, e a história dos muros é um exemplo muito claro disso. O filme histórico, o espetáculo, é muito caro. Como é que vocês conseguiram resolver isso? É justamente que a gente, pelo fato de ter pouco recurso para conseguir ser independente, ter o menor número de compromissos possíveis e poder retratar a história da maneira como a gente pensa, nós optamos pelo não espetáculo, pelo contrário disso. Como eu tinha dito antes, para nós é mais importante o mecanismo que gerou essa história do que uma mostragem de violência e de muita gente, muita movimentação, muito aparato, muita fantasia. Isso não interessa. Eu acho que a gente conseguiu nesse caso. O filme naturalmente se prende ao fato histórico, mas não é só um filme histórico. Há nesse filme todo o resultado de um longo trabalho anterior, junto com o Wolf e com o Orlando Senna, em relação aos filmes anteriores da gente, que a gente já vem trabalhando com não-atores, quer dizer, dentro da atualidade, quer dizer, procurando refletir os aspectos, enfim, a realidade brasileira dita e vivida pelo próprio povo. E nós, vamos dizer, nos utilizamos dessa experiência anterior para um filme histórico, quer dizer, jogando... A escolha dos Muckers como tema desse filme, apesar de ser um aspecto pouco conhecido da história do Rio Grande do Sul, ele é importante pelo caráter exemplar que a história tem. É um pequeno grupo dentro da colonização alemã que se transforma numa comunidade religiosa, dentro de certos princípios messiânicos, e que, através de vários acontecimentos, esse grupo gera uma violência, tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. E o filme analisa como é que um grupo de colonos inicialmente pacíficos chega a um extremo de violência. Esse fenômeno se repete em vários pontos do Brasil, tem um outro extremo que é Canudos, no norte, que é um fenômeno paralelo em escala maior. Então, me interessou justamente... Esse filme eu realizei junto com Wolfgauer, que é o autor do roteiro e responsável pela pesquisa, pelo trabalho do levantamento histórico desse aspecto, da história dos Muckers. E o interessante é que, até hoje, na região, esses descendentes desses colonos, tanto dos que foram Muckers quanto daqueles que lutaram contra, eles, principalmente pelo aspecto linguístico, ainda conservam os hábitos da época. E, ao fato de poucos falarem português, os isolou, eles ainda permanecem isolados. Essa foi também a razão pela qual o filme, em grande parte, é falado no dialeto deles. Porque no dialeto deles está toda a maneira de pensar, a maneira de agir da época. E que a gente achou importante, como documento, conservar isso no filme. Então, o filme, praticamente, é uma reconstituição histórica, mas contada por eles mesmos. O filme tem poucos atores profissionais. O Paulo César Pereira e o Lil Gói, que são gaúchos também. E a atriz principal é a Marlises, a OAS, que é do Teatro de Arena em Porto Alegre. E ela, ao mesmo tempo, foi criada na colônia, fala esse dialeto. Da mesma maneira, quer dizer, deixando o próprio povo contar a sua história. Mas, dessa vez, dentro de uma ficção. Esse trabalho já vem de longo. Meu primeiro filme, Caminhos de Valdeires, que eu realizei junto com o Hermano Pena, já é uma tentativa dessa pesquisa de jogar com não-atores. Quer dizer, de retratar a realidade através da mistura do estilo documentário-ficção. Quer dizer, montar uma história de ficção em cima de uma realidade, em cima de uma documentação. Isso eu completei com documentários que eu realizei para a TV alemã, na América Latina. E depois, no primeiro longa-metragem, da SEMA. Posteriormente, de Tirana, que infelizmente não puderam ser vistos ainda. E o primeiro filme que está podendo ser visto, que é Os Mucas, é, vamos dizer, uma linha mais avançada nesse trabalho. Seria naturalmente interessante que se a gente pudesse ter uma cronologia nisso. Perfeito. O cinema brasileiro tem mostrado, interpretado o fato histórico, ora com o olho de poeta, ora com o olho de sociólogo. Segundo você, com que olhos do cinema deveria haver o fato histórico? Eu acho que a gente, como cineasta, tem uma responsabilidade social. A gente tem que se posicionar diante da nossa própria história. E essa posição tem que ser, até certo ponto, crítica. Eu acho que a gente tem, dentro dessa responsabilidade social, assumir uma posição e não simplesmente descrever a história. E por que o tema dos Mucas? O tema dos Mucas nos interessou mais do que o simples fato histórico que é pouco conhecido no Brasil, apesar de importante para a história do Rio Grande do Sul, mas pelo fato do mecanismo social que está contido nele. Que a história de comunidades que entram em choque com a sociedade em torno deles é muito comum dentro da história do Brasil. A gente tem, nos últimos 100 anos, mais de 40 casos semelhantes. O mais conhecido é Canudos. E no episódio dos Mucas, nos pareceu muito claro de como que um grupo, por várias razões, especialmente econômicas, se distancia do resto da comunidade e isso começa a gerar violência e a repressão em cima do grupo. Então, nos pareceu... A razão da escolha do tema, da história dos Mucas, por que eu fiz isso, em primeiro lugar, é um aspecto, qual eu tive a oportunidade de conhecer, bastante importante e completamente desconhecido da história do Brasil, mais especificamente da história do Rio Grande do Sul. E outra, é que esse fato, ele é quase que um modelo, ele é um exemplo de como que as pessoas agem dentro de uma comunidade, como é que gera a violência, como é que o grupo de colonos, inicialmente pacíficos, quer dizer, sem nenhuma razão, sem nenhuma motivação para brigarem entre si, a coisa, pouco a pouco, terminou no massacre. Então, vamos dizer, esse modelo social, essa formação desse grupo, com o final desse massacre, e a importância que eu acho que esse fato tem para a nossa história é que me motivou a fazer o filme, e a fazer o filme também nesse estilo específico que eu fiz, quer dizer, trabalhando com as pessoas da região, deixando que praticamente elas, os descendentes desses alemães, desses Mucas, praticamente reincenem a própria história deles. Foi isso. Obrigado. Obrigado.